Vamos ter agora, gente, fulô de Mandacaru. Vem pra cá no verão da Guarará, piz! Quebra, quebra, papai! Sabe o chão? É o povo mais eletrizante do Brasil! É Sena Avenida! Meu Mandacaru elétrico, menino! Ui, ui! Eu não vejo você cantando comigo assim, ó! Quem quer ouvir? Vamos lá! Mas não vejo eu! Eu não vejo você cantando comigo! E eu não vejo você cantando comigo! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.